Estou aqui para te convidar, se tu tiveres entre 16 a 26 anos, estou neste momento a preparar um projeto que se chama The Evolution Project, é para malta como tu e como eu que está neste gap de idades de 16 a 26 e isso para pessoas que têm imenso talento mas que ainda não encontraram a forma de mostrar o seu talento e de se mostrar assim para o mundo o trabalho e se calhar de arranjar um primeiro emprego, portanto a minha ideia eu estou a oferecer então trabalho, quando digo que estou a oferecer trabalho é na área da dança, da música e tudo o que é estilismo, tudo o que é roupa, guarda-roupa etc, para preparar em tempo recorde duas semanas toda a criação artística dos meus concertos nos Coliseus e para o resto da minha Evolution Tour, portanto vão trabalhar comigo e com as pessoas que trabalham comigo na dança, na música e em tudo o que é estilismo, vão trabalhar com um coreógrafo, já trabalhou com Rihanna, com Alicia Keys, com Chris Brown, música é músico português, basicamente é tentar dar-vos o conhecimento que eles têm e os meus, transmitir para ti que estás aqui agora neste momento a ver o vídeo, portanto se quiseres concorrer só tens que ir ao meu Facebook que eu ponho lá sempre o e-mail ao qual podes enviar a tua candidatura e se calhar vais poder, vou poder trabalhar contigo e vamos poder trabalhar juntos nesta grande aventura, é isto. A2 A3 A3 A4 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 A5 A4 A5 A6 A7 Tchau, tchau.